Oi, fãsada! Tudo bom com vocês? Gente, ó, se não tiver bom, querida, há de ficar. Porque, ó, o C que tem nariz de coxinha, o C que tem nariz de batata, o C que tem nariz de bezerro, que nem o meu. O C que tá com o nariz do gargamel lá do Smurf. Você sabe o que é o gargamel? Um beijo pra Zilo que vocês vivem. Gente, eu vim hoje aqui pra lá e testar uma técnica de uma mulher que ela ensina como que faz pra afinar o nariz. Já que nós não conseguimos afinar a cintura, vamos afinar o nariz, gente do céu. Pra não alguma coisa tem que ficar fila na nossa vida. Ela faz diferente do que eu costumo fazer quando eu faço vídeo pra se vestir de peluda. E parece que fica bom o fubado do céu. Eu falei, eu vou testar, eu vou testar. Não sei se vai dar certo no meu nariz, gente, porque se vocês veem o meu nariz aqui, ó, ele é torto, ele é virado pro macho. Mentira. Quer dizer, o meu nariz é torto. Que eu acho que quando Deus fez eu do barro, antes de secar, sem querer ele bateu aqui no meu nariz e aí ficou torto. Nem secou assim. Eu acho que é por isso que quando eu fazia as coisas erradas, a mãe falava assim, nossa, fez que nem o nariz, porque o meu nariz é tudo torto. Vamos testar essa técnica da mulher, fubado. Não vamos falar do meu nariz, vamos falar do seu nariz, querida. Se der certo no meu, pode ser que funcione no seu. Gente, antes de começar a fazer então aqui, vou mostrar pra vocês a técnica da mulher. Quer ver, ó? Olha só como que ela faz, fubé. Fubé, olha aí. Fubá. Mudar de nome. Pesca e mulher jaguara, ela faz certinho. Quer ver, ó? Vou abrir aqui o vídeo. Olha lá, ela faz três pingos do nariz, parece uma carreira de carrapato fazendo fila no banco. Depois ela vem com um risquinho preto juntando os carrapatos e faz o tipo de um V por debaixo. Ela fica meio que um cara de bezerro, né? Passa o... Como que fala esse negócio? O iluminador. Não é iluminador. Como que fala, gente? Isso é o corretivo. Daí faz tipo de um feitiço com o dedo, acho que faz parte da simpatia. Depois ela pega um pó, fubá. Ela bate o pó dos lados. Pega outro pó da cor da pele, mais ou menos. Vai esfumaçar a parte que ela fez lá. Olha lá, esfumaçou. Daí tira o outro pó. Pega o iluminador. Põe na pontinha. E lá, ó. Taca o nariz fininho, fubá. Ninguém diz. Nossa! Parece que quando deu o cênis lá do barro, antes de secar, ele pegou com o dedo e fez assim, ó. Puxou o narizinho dela. Vamos testar então, fubá. Antes de testar essa técnica, então se inscreva, fubá. É muito importante que você se inscreva no canal. Tô ensinando a você ficar com o nariz fino, querida. Nariz de gente de televisão. Então se inscreva. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá. Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, que hoje eu quero ensinar que linda loira japonesa. Bom, primeiro de tudo, ela pegou o lápis marrom. Sabe que é marrom aquilo? Tem um lápis marrom aqui que tomara que pinta. Chega mais perto de vocês aqui. Que é pra poder desenhar a fila de carrapato aqui. Então, deixa eu ver. Fez um aqui, um aqui. Será que é aqui mesmo, senhor? E um aqui. Olha lá, ó. Tô com os três churruminos aqui já. Então, ela pegou o outro e fez aqui. É essa parte que eu mandei se atorta. Acho que tem que arrumar aqui. Aqui e aqui. Olha lá, fubá. Tá certo? O meu nariz tá parecendo a testa do curirim, né? Prisa! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso. Será que tá certo a altura do negócio? Eu acho que é assim, fubá. Daí, ela pegou um pincelzinho fininho. Olha lá. Pincelzinho fininho aqui. E ela pegou um negócio marrom. Eu vou pegar esse daqui que veio da China. Pra nós poder tá ligando os pontos aqui, ó. Ó, bem marronzinho. Parece um chocolate. Dependendo da pessoa, se for muito lubrigueta, come pensando que é bis. Se você tiver uma inimiga com o nome de Caterine, você pode tá oferecendo pra ela assim. Que é bis, Cate? Mentira. Boca suja, né? Bom, vamos ligar aqui os pontinhos. Eu tô indo pra cá porque aqui tá o computador. Bom, vamos ligar aqui os pontinhos. Então, ó. Pegar um pouco do bis. E vamos ligar os três pontinhos aqui, fubá. Eu nem sei se precisar fazer uma base por debaixo. Ah, agora já foi. Vai ser em base mesmo. Eu acho que esse negócio de ligar pontinho é pra nós que não tem a mão muito boa, né? A pessoa que bebe tem uma tremedeira. Seu marido, por exemplo, se for se maquiar. Ele vai fazer uma pintura do Picasso aqui, querida. Porque eu tenho certeza que ele tem tremadeira. Tremadeira não, tremedeira. Vamos ligar aqui os pontinhos. Será que tá certo? Meu Deus. Quero sair daqui com o nariz finíssimo, querida. Capa de revista. Modelo e manequim. Daí, fubá, ela fez um tipo de um V aqui no nariz, assim, ó. Pegar mais coisinha. Meu nariz tá puro, óleo e cravinho. Não tá pegando pra essa maquiagem. Que eu devia ter passado a base mesmo. Mas pelo menos nós vamos saber mais ou menos que funciona, né, fubá. Olha lá o V. De vitória! X o que que é? Lembra dessa música? Fazer o V aqui. E aqui, fubá, desse último coisinha, ela puxou uma perninha. Cadê a perninha ali? Puxou a perninha pra cá, lá, ó. Puxar outra perninha também. Parece que essa turma da internet aí faz a maquiagem. Parece que vai tudo funcionando. Assista lá a Nina Secret pra você ver essas meninas. Elas vai fazer, vai funcionando. A gente vai fazer, fubá. Você vai ficando que nem patatinho patatá. Será que tá certo o desenho? Vou roubar bem certinho aqui. Olha lá, gente. Eu tô parecendo um guinu. Será que... Ai, meu Deus. Deixa eu ver o que ela fez agora. Agora ela pegou outro pincelzinho, fubá, e passou o corretivo. Deixa eu ver. Daqui do meio do zóio até aqui na ponta do nariz. Vamos passar também o corretivo? Tem um aqui, ó. O bom desse corretivo meu é que ele já vem com o pincelzinho. Comprei lá na... Na mulher ali. Vamos ver. Aqui, ó. Do meio do zóio. E vai pro chaninho. Ai, eu tô com a tremedeira também. Eu acho que eu fui com o seu marido no bar. Com a certeza. E vai pro chaninho aqui. Até... Aqui no nariz. Será que é isso? Olha lá, fubá. Que jeito que eu tô. Já tô bonito? Ai, senhor. Tem que funcionar. Eu não posso passar vergonha em rede nacional aqui. Deixa eu fechar aqui o corretivo. Daí, ela pegou o pó. Teve que fazer simpatia. Primeiro com o dedo assim, né? Qualquer coisa, você segura um gai da ruda na mão e... E coisa assim com a outra. Ela pegou um pó. Só que o pó dela era bem branco. Só tem esse pó aqui. A não ser que eu pegue talco, né? Vamos pegar esse pó mesmo. Cada um se vale com o pó que tem. E daí ela foi acarcando o pó aqui, ó. Na parte de baixo da onde que ela rabiscou. Que até hoje, eu não entendo, que elas passam esse pó assim na cara. Só que elas não falam por quê. Elas só passam. E nós fica boiando. Nós não sabemos o que tá acontecendo. Só que eu tô achando que o dela era talco. De repente, nós podíamos passar aqui. Já esfregava um pouco na assadura, né? Mentira. Vamos acarcar aqui também. Vai ficar igualzinho o dela. Não deixa cair nos olhos, fubá. Senão vai branquear tudo sua vista. Os olhos brancos que nem a menina dos orcistas. Olha que o cutinhoso pegou ela. A igreja fica imitando e depois não consegue dormir de noite, né? Vamos lá. Vamos acarcar o pó aqui. Ela passou bastante. Elas não têm dó de pó, né? Boia dessa, ela vier limpar a sua casa. Ela vier o tanto de pó que tem na estante. Ela passa a cara na estante. Bom, acho que é assim, fubá. Ela fala, ó, meu pai está torto. Tomara que esteja certo. E daí, ela pegou um outro pó da cor da pele. Eu não tenho um pó da cor da pele. Da cor da pele, não. É um pó. Não é um pó mais escurinho. Mas eu tenho esses daqui, fubá, da paleta aqui, que pode ter... Vocês mandaram de presente pra mim, né? Pode ser que dê certo. Deixa eu pegar pra policial aqui que vocês deram pra mim também. Deixa eu ver que cor que é. Daí ela pegou o marronzinho, olha lá, ó. Vou pegar o marronzinho aqui. E foi, fubá, esfreganinho aqui em cima do marrom. Só no marrom. Será que tá ficando bão? Meu Deus. Vai esfreganinho aqui. Ela não falou o que fez com esse corretivo? Eu vou ficar com esse risco branco no nariz? O dela, uma hora dessas, já tinha tirado. Isso que eu acho estranho essas boiadas da internet. Que elas contam, mas elas não contam certo como faz as coisas. Daí a gente vai tentar fazer no nariz da gente? Que jeito que fica? Uma esfreganinha aqui, ó. Do jeito que ela disse. Do jeito que ela disse, não. Do jeito que ela mostrou lá. Esfreganinho bem. Será que tem que esfregar? Gente, eu vou ficar com esse branco no nariz aqui? E agora? O que eu vou fazer é pegar uma dessa esponjinha e bater aqui, ó. Pra dar uma misturada. Já tá mudando, né? Mas ela não mostrou o que ela fez. Deixa eu coisar aqui, fubá, ó. Dá uma batidinha aqui. Pra mudar a cor aqui. Ai, tá virando um coisão no nariz. Olha lá. Ai, tem que funcionar. Agora eu vou pegar o pincelzinho. Esfreganinho aqui no marrom pra nós ver. Será, gente? Será que vai sair? Olha lá. Tá desse jeito, mano. Gente, não tá bonito, né? Agora ela pegou outro pincel, fubá, o mais fofinho. E puxou o pó pras beiras do zóio lá, ó. Fez assim e puxou. Fez assim e puxou. Aí se tiver alguma maquiadora aí, fala onde que eu errei que eu já... Nossa. Eu não tô sabendo lidar com essa técnica de maquiagem dela. Gente, vocês vejam que eu tô fazendo o passo a passo certinho. Puxou. Deu uma puxadinha. E agora, fubá, ela pegou um iluminador. Peguei esse aqui que o Abner me deu do presente. Pegou o branquinho. Olha lá, ó. E fez só assim na pontinha do nariz. Deixa eu achar uma pontinha aqui. Só assim. E ela saiu bonita, fubá. Ó o meu, que jeito que tá? Ai, meu Deus. Será que... Eles não explicam direito, fubá. O problema dessas pessoas da internet, às vezes, é que eles sabem fazer as coisas, mas eles não sabem explicar pra nós, pra nós poderes aprender. Daí fica eu aqui, ó. Com essa situação. Não funcionou. Já deveu esfregar pincel, ó lá. Não deu certo, fubá. Ai, que desaforo. O erro foi a mulher não explicar o que ela fez com o corretivo aqui, ó. Nossa, meu nariz tá feio. Olha, gente do céu. Eu achei que eu ia ficar com a cara da Pocahosa. Se chegar uma assombração aqui em casa, olha que a assombração bate os olhos em mim. Eu falo, meu Deus, não sabia que já tinha assombração assombrando. E volta pra trás que nem o Michael Jackson. Gente, esse é o seu vídeo de hoje, então. Não deu certo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Eu achei que eu ia sair aqui com o nariz fininho. Olha lá que situação. Tá feíssimo. Nunca mais nesse Brasil. Mas eu vou achar uma técnica, fubá, de afinar nariz, mas que fica uma aguia de fino. Pra vir aqui mostrar pra vocês. Eu acho que não é qualquer nariz que funciona, sabia? Que cada nariz é de um jeito. Como que o nariz da gente tá que nem uma batata? Batata doce ainda. Como que vai fazer? Não tem jeito. Olha lá. Precisa olhar bem o meu nariz? Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, fubá, como que ele não quer nada. Traga a sua vizinha e fala, nossa, tá se mandando afinar o nariz, porque o seu nariz tá triste. Fala pra ela, tá triste. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistindo os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorrir sempre, fubá do céu. Por mais que você tenha um nariz, que dá pra passar um bife em cima de tão grosso que é. Ai, fazer o quê? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.